Tem briga por posição no gol do Vila Nova. De um lado, Fabrício, goleiro campeão da Série C do Campeonato Brasileiro na temporada de 2020. Do outro lado, Geórchimi, protagonista na classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Ele que, inclusive, já defendeu dois pênaltis, além de ter tido participação decisiva nas penalidades diante do Juventude. Quem deve ser o titular? A Sagres quer saber. Para mim, o goleiro titular do Vila Nova ainda é o Fabrício. No ano passado, provou toda a sua capacidade e foi muito importante para o acesso do Vila Nova. O Geórchimi aproveitou bem esse período da substituição do Fabrício e deu conta do recado. Principalmente na defesa de pênaltis. E há uma coincidência, né? Três jogos em que ele faz defesa de pênaltis. Contra o Goianésia lá, contra o Goianésia aqui, pelo Campeonato Goiano. E agora, pela Copa do Brasil, foi decisivo na decisão de pênaltis contra o Juventude. Mas, ele ainda não provou que é melhor do que o Fabrício na situação de jogo normal. Pênalti é uma excepcionalidade. Não é todo jogo que você tem pênalti. Então, acho que o Fabrício ainda é o goleiro titular. Mas o Geórchimi já provou que é uma grande opção. O Geórchimi deverá continuar sendo o titular do Vila Nova. Ele entrou e entrou bem. Jogador que tem todos os fundamentos de um bom goleiro, uma boa saída de bola. O Fabrício é um baita de um goleiro. Mas, teve a contusão. O outro ocupou bem o posto. Não é justo tirar o Geórchimi do gol do Vila Nova. Então, o Fabrício vai ter que esperar um pouco mais acontecer alguma coisa com o goleiro titular. Para que ele possa voltar à titularidade do Vila. Por enquanto, o Geórchimi é sim o titular do Vila e provou isso jogando. E jogando bem, inclusive pegando pênalti. O Geórchimi pegou três pênaltis em três jogos seguidos. Aí, alguém já vai com aquela sensação de que o Vila Nova encontrou um goleiro espetacular. Que o Fabrício já é um reserva para o Campeonato Brasileiro. É muito cedo para se fazer qualquer tipo de julgamento. Debaixo do gol, no tempo normal, talvez ainda seja o Fabrício. O Geórchimi terá que mostrar mais do que fez até agora. Não só os pênaltis vão ditar se ele é ou não melhor que o Fabrício. Eu prefiro esperar. Acho que o Vila está bem servido. O Fabrício é um ótimo goleiro. E o Geórchimi provou que tem qualidade para jogar. Vamos ver se, além dos pênaltis, ele consegue fazer algumas defesas tão difíceis quanto o Fabrício fez em outras partidas.